Vamos lá então, agora é a hora do Forte, eu acho que se dá pra ir por cima é bem melhor Esse lugar aqui é o lugar que tem mais leão que eu já vi, tem que ficar esperto, qualquer lugar que você cair pode ter leão Tem mais interrogação pra ver, mas vamos primeiro pro Forte aqui, que o Forte é o lugar pra você finalizar Ainda tem um camarada aqui também Mate o Polemarco, um monte de coisa pra fazer Vambora Aqui tem gente hein bicho, caraca Tá, já identifiquei, pronto, já identifiquei o líder Onde eu quero ir primeiro é pra esse foguinho aqui, pra eles não poderem chamar reforço Vocês viram o tanto de gente que tem, imagina se os caras chamam reforço Aí você tá doido né Você tá doido É, vamos começar por cima Como sempre a gente faz Eu vou tirar esses caras daqui Porque eles vão ser problema Espero que ninguém me veja Não velho, era lá pra frente O jogo não me compreendeu Isso Ih, caramba Ó o cara vindo aí Pra minha sorte ele não vai ver nada Só vai cair também E tem um ali ó Pronto, mais dois que eu tenho que carregar Essa galera Essa galera dá trabalho, bicho Eita ferro Deixa ele chegar mais perto que eu tacar o dardo Dali não dá não Aí, era porque eu tinha que sair do local onde eu tava Entendeu Bom, por enquanto a galera Nossa, isso é pesado, hein, bicho Olha a dificuldade que eu tô tendo Por enquanto a galera só tá vendo É, mas já matei uma galera também, né Vamos combinar aqui Foi gente pra dedéu Ah não, amigo Você tem que cair pra lá Pra lá É, eu acho que ele não vai querer não Vamos fazer o seguinte Quem sabe daqui, né Isso Era só mudar a perspectiva Ó, tem um camaradinho ali em cima Tá descendo Aí a gente saqueia Prepara a tocha Joga E volta Ah, eu sei Tem um lugar que eu quero ir Mas Por enquanto eu ainda não cheguei lá É o lugar onde eles chamam reforços Por enquanto eu não vou poder chamar ninguém Porque Ah, vai ser complicado de chegar lá Fica bem no meio, velho Da parada Tem nada aqui Poxa, esse cara é um monte de vaca, hein Tá, eu vou pegando os que forem aparecendo pela frente Ah, velho Qual é, velho Que mentira é essa Eu Detonei com o cara Toda Minha vida Tá bom, beleza Pô, já foi uma galera boa, hein Acho que dá pra começar a vir aqui por cima já, não É, ali já tá mais complicado Ó, eu quero chegar ali Mas tem muita gente Eu tenho que começar pegando esses caras que estão no meio Ah, qual é Isso Passa a faca Traz pra cá Não, não, não Não era pra deixar cair, velho Sério Você vai levar esse tempo todo só pra descer Ó, eles viram alguma coisa Tô lascado O cara vai chamar reforço O que que eles viram se eu escondi todos os corpos? Não dá pra ter visto ninguém, velho Vamos lá Você ouviu Pode vir Aí Vamos ver se esse aqui vai ouvir também Ouviu Entra aí, amigo Pode entrar No silêncio da noite, rapaz Na calada Vai, pega ele, velho Logo Um ano pra fazer o serviço Ó, aquele ali acha que ouviu Aí quando para um, para todo mundo Não é meio esquisito isso? Aí quando vai um, vai todo mundo Aí pelo menos Pra mim foi bom nesse sentido, né Tem mais um negócio ali pra Pra estourar Quem foi que me viu, velho Pô, eu perdi um golpe especial, velho Só pra tirar o escudo do cara Calma, velho Calma, velho Não fica fazendo muito estardalhar isso aqui, não Você ainda não Ah, é? Aqui é o negócio? Ah, então Deixa eu subir logo Pronto Pronto Coloquei a armadilha Não, velho Qual é, bicho? Ele faz as coisas que eu não quero que ele faça Era pra ter pro lado direto Caraca, só os caras pendurados aqui Os bichos são muito ruins, velho Mata as pessoas com requinte de crueldade Acho que eu não preciso mais Tirar o corpo, né Depois que eu mato, não Falta poucos agora Aliás, só pra garantir Quer dizer que você fez isso pra todos E não fez pra um Então Vamos jogar esse aqui no matinho também Mais um presentinho Beleza E os caras estão vindo pra cá Não posso deixar eles me ver É, só que aqui não vai ter jeito, né Eu tenho que ir pegando aos poucos É, agora só tem aqueles ali, né Ah, velho Sempre tem um pra me ver Isso tá de brincadeira Procópio Procópio Oi, Procópio Qual é? Ah, é? Ah, os bichos me viram Ainda estão trazendo o mercenário pra cá Tá de brincadeira comigo Bora, Procópio Tá na hora de morrer, bicho Caramba Veio e foi um monte Ah, velho Não dá pra ficar parado esse tempo todo não Obisoft Ah, tô tendo que gastar o golpe especial com esses bichos De nível menor Não, 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 não Ah, você quer fugir por causa do outro, né Ah, não vai não Não vai mesmo Desce os dois Não dá esse escudo aqui Caramba, demorou um ano pra matar o cara, velho Pelo menos o saque não é dos piores, né Olha o tanto de gente que já chegou Ah, você tá de brincadeira, velho Esses caras tão se revivendo Então sim Tá É, não Eu já entendi Vou ter que fazer outra estratégia comigo E pronto Olha quem chegou pra festa Olha, eu ia falar Só falta ele subir aqui Não falta mais Não, bicho Não desce aí não, velho Vai logo pra cima do cara Aê Pelo menos eu tenho esse poder especial aqui, né Se não fosse esse especial aqui Eu tava no sal, velho Tava muito no sal Aê Desce o escudo aqui, bicho Toma 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 de ferro aí Pô, esses caras tão Eles tão bons demais, hein, velho Oh Não consigo mais nem Me dá o escudo Toma Cortadão Cortadão no pescoço Deixa subir Não tem problema, não Dá o escudo Nem na cama do outro Vai, vai, vai Investe Não para, não Cortadão no pescoço Aê Querendo me atirar flecha Daqui Você não dá conta, não Você vai ter que vir aqui Errou Não Deixa a tocha, velho Toma E vaza Ó, quem tá atirando a flecha agora É o Ai caramba Tá acertando Vaza Morreu Não, bicho Não, bicho Já falei que não é pra você ficar descendo essa escada bonitinha Tem que sair fora Dá o pulão lá O jump monstro Aí, é você que eu tenho que matar, né Seu safado Ai, ai Toma Pronto, agora tá todo mundo vulnerável Batalha de conquista disponível O que que falta aqui Suprimentos Já achei Um baú pelo menos Vamos no suprimento Que o baú tá do lado É não, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais extenso Sério, velho Mas ainda tem mais um vindo aqui Ah, armando a flecha pra atacar ainda Esses caras Esses caras vão descontar, viu Não desiste, não Os caras são tudo brasileiros Não é grego, não Pronto, acho que agora tá faltando um baú só Ah, quem é pra saquear Tá aí agora Falta o quê? Aqui, beleza Marquei um E ali o outro Falta só esses dois, né Muita coisa, hein Mas quanto mais coisa, melhor também Porque aí você vai ganhando o item, né Ok O baú E ainda tem que libertar os reféns Calma aí, reféns Já volto Deixa eu só pegar esse último baú aqui Caramba, eu vou ganhar muita coisa Vai lá, meu amigo Solto, livre Leve e solto Você também E é isso aí Forte de Corezia Finalizado Tem um camaradinho ali Que botou o preço pela minha cabeça No próximo vídeo a gente volta com ele Tchau Tchau Tchau